Em 51, processo 48.500, 5.561, 2.0514, alteração do cronograma de implantação da PCH Abranjo 1, localizado no município de Encruzilhadas do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, transferido da empresa Abranjo, geração de energia SA, por meio da resolução atrasativa 3.422 de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 19 de maio de 2011, a cooperativa Certaja, titular da Abranjo 1, solicitou alteração do cronograma sob o argumento de que já estavam defasadas as datas aprovadas pela ANEL no momento da emissão da outorga. Por meio da nota técnica 3 de 2012, a AGERGS informou que está em andamento as obras de implantação da usina, registrou que o empreendimento não teve energia comercializada na CR e recomendou alteração do cronograma vigente sem aplicação das penalidades cabíveis. Conclusão que foi recomendada, corroborada, tanto pela SFG quanto pela SCG. No último relatório de acompanhamento da PCH, apresentado pelo titular do empreendimento, ratifica-se o interesse na alteração do cronograma nos mesmos moldes pleiteados pela titular anterior ao relatório. Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhor diretores, nós temos entendido que, nesses casos em que não há contrato do ambiente regulado, em que o agente demonstra que está em vida esforços para implantar o empreendimento, a gente altera o cronograma. Aqui eu só vou destacar o seguinte, o cronograma foi apresentado e, quando houve a outorga, a expedição da outorga, alguns marcos do cronograma apresentado quase um ano antes já estavam vencidos. Aí o que nós fizemos foi suprimir os quatro marcos que estavam vencidos e manter os demais com a mesma data. Isso leva ao seguinte fenômeno, que eu destaco aqui no item 10. Considerar que o primeiro marco consiste no início de concretagem da Casa de Força, que seria o quinto marco, importaria afirmar que a Abranjo executou todas as quatro etapas de obras anteriores antes mesmo da emissão da outorga. Então o que a gente fez? O cronograma passou a ser obsoleto em razão do período de instrução. Em vez de nós atualizarmos ou pedíssemos que o agente atualizasse, a gente simplesmente suprimeu aqueles que já estavam vencidos e manteve os demais. Mas quando vem a outorga é que o agente vai cuidar de conseguir fazer, cumprir aquelas etapas. Então necessariamente vai haver o descumprimento do cronograma, porque a gente levou um tempo para instruir e não fez a atualização. Então eu estou sugerindo que a gente faça a alteração do cronograma. Eu votaria nesse caso para alterar o cronograma, sem mencionar aquela ressalva que a gente faz sem prejuízo de aplicação de penalidades. Mas já há um processo punitivo em curso na própria agência estadual. Então a gente altera o cronograma, esse processo vai prosseguir e lá se avaliará se há ou não responsabilidade pelo atraso. Mas caso fique constatado que não, que o atraso decorre desse fenômeno que aconteceu, aí será o caso de cancelar a penalidade. Mas vai ser analisado no momento próprio. Passou o dispositivo. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por alterar o cronograma de implantação da PCH Abranjo 1, localizado em Cruzilhada do Sul e Grande do Sul, a fim de que passe a contemplar os marcos indicados no item 13 do voto. É o relatório. É o voto. Ok. Discussão. Se for que a autorização já foi feita, já é uma fase bem mais adiantada. Quando a outorga foi expedida, já tinha passado praticamente 11 meses da data em que foi apresentado o cronograma. E quatro etapas estavam vencidas. Aí o que a gente fez foi excluir essas quatro etapas da resolução autorizativa. E aí bota a quinta com a data que foi prevista 11 meses antes. Como se o cara já tivesse feito as quatro anteriores no momento da emissão da outorga. Então o cronograma já sai absolutamente defasado por conta do tempo que a gente levou na instrução e da circunstância de a gente não ter feito a atualização dele. Ok. Votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de proteróga, cronograma implantação da PSH Abranjum, localizado no município de Ancruz de Graça do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, transferida pela Abranj, geração de energia. Por meio da resolução 3.422 de 3 de abril de 2012, a gente que passa e contempla as marcas de casos no item 13 desse voto. Obrigado. Obrigado.